Um deslizamento de terra neste lixão na cidade da Guatemala deixou pelo menos quatro mortos, cinco desaparecidos e 15 feridos. As equipes de emergência estão no local do acidente para tentar encontrar as vítimas. De acordo com a prefeitura, quando houve um primeiro deslizamento, os catadores foram obrigados a deixar o local. Mas um grupo não atendeu ao chamado e foi atingido. Na entrada do aterro, as autoridades colocaram um cordão de segurança para evitar que catadores entrem no local enquanto as buscas não forem encerradas.